Então eu vou fazer um super unbox dos funks que chegaram aqui. Eu vou primeiro gravar esses dois e depois eu gravo os outros dois quando eles chegarem. É essa super caixa, mas cintos desapontados, mas só tem um pouco aqui dentro. Já dá para ver, é o Jon Snow. Tenho a da Neres e agora comprei ele. Gente, eu coloco eles no estante sem essa caixinha. Eu sei que tem muita gente que gosta de guardar nessa caixinha, mas eu não gosto muito não. Eu queria esse daqui mesmo, com as cicatrizes e tal, com essa capa. O cabelinho dele, Cris, bem bonitinho, com a espadinha. Agora vamos ver o outro que chegar. O outro já veio em uma embalagem mais correspondente ao tamanho dele. E tem mais dois, gente. Eu vou gravar e vou pôr junto com esse vídeo. Então quando acabar esse eu gravo os outros dois e coloco tudo junto. Eles estão demorando muito para chegar. E aqui eu tenho o Tormund. O Tormund que é bem bonitinho, é um dos personagens que eu gostei bastante na série. E eu comprei um Funko dele também. E aí aqui também tem espadinha, cabelo ruivinho. Então são esses dois que eu comprei. E comprei mais dois que vocês vão assistir a logo. E comprei mais dois que vocês vão assistir a seguir. Então vamos abrir mais um pacotinho. Eu achei que ia chegar os dois Funko, mas chegou um e acho que amanhã chegou o outro. Vamos ver aqui qual que chegou. Já estou vendo. É a Jasmine. Gente, eu fiquei muito na dúvida de qual comprar. Porque tem várias Jasmine. E cada uma é mais bonitinha do que a outra. Aí eu pensei se eu comprava a versão do desenho. Se eu comprava essa versão mais recente. Gente, eu fiquei apaixonada nessa. Cheia de detalhes e tal. Eu achei ela bem bonitinha. As cores também, né? Essas cores aí, esse verde com esse dourado. Achei bem bonitinho. E agora, né? Vamos para o último Funko que eu comprei. Finalizando quatro aí. Então, vamos abrir. E chegou aqui para mim. Já dá para ver. É o Gênio. Eu comprei só a Jasmine e o Gênio. Não pretendo comprar os outros. Eu sou assim, gente. Eu compro... Eu não compro a coleção inteira. Eu só compro os personagens que eu mais gosto. Vamos abrir aqui e tirar esse plástico bolha. Então, vamos abrir aqui. E assim ficou pronto.